Da Copa Sul-Americana, primeira temporada E por aqui, Eber aqui no apita, bola rolando É o Corinthians Fagner, centralizado Boa bola, cruzamento do Ramiro, a bola bate no Morales e vai pra fora É isso, Matheus Jesus vem de trás Carrega a bola o canhoto, bateu pro gol, jogou pra fora Gil rebate A bola sobe, Alba Racine de cabeça, Cássio vai nesta Exclusividade no The Zone Vamos ver o cruzamento do Barrandegui, mandou uma jaca pra grande área Tiro de meta Na direção de Macalusso, ele escora pro meio Carlos Augusto dá um balão, joga pra fora Deu trabalho de pivô, Morales chegou na linha de fundo, cruzou Bola no segundo pau, escorada pra fora pelo Barreto Tiro de meta pro Corinthians, mas foi pro mano a mano Cleisson vem rabiscando Mandou atrás, Gabriel, batida pra fora Foi intoctado, Carlos Augusto na linha de fundo Cruzou, Matheus Jesus, espalma o goleiro à rua Barreina Que paulada de canhota A segunda finalização do Matheus Jesus Ramiro corre livre pelo meio Loveville mandou, Ramiro, pra fora Que chance, perde o Corinthians Um contra-ataque muito Matheus Jesus puxou pra canhota, na trave Ela explodiu no travessão Terceira finalização do Matheus Abriu caminho pro pé direito Bateu pra fora Pessoal Cleisson pra meter o cruzamento Ajeita no peito o Ramiro Canhota nela Bola, pra fora Segunda oportunidade do Ramiro Ele teve frieza, ajeitou no peito Vai repetir o seu melhor desempenho na Copa Sul-Americana A pita Éber Aquino, bola rolando Ele pela esquerda, olha Olha o lançamento Domina livre Ramiro Na trave, Love Gol É do tipo Boa roubada de bola Bravo vem com ela Gilda combate Bravo Gol uruguaio Levantou pra área Barreto dá a casquinha Poitinho chegou Bateu cruzado Cássio Pega Tamanho Olha o Cleisson botando pra Ramiro Love passou Love Gol É do Timão É do Corinthians É de Wagner Love Conduz pelo meio Encontra Vital Devolução pra Cleisson Bozelli pediu Cleisson Bateu